Bom dia, crianças! Hoje eu vou contar uma história pra vocês, mas antes da história, vamos orar? Querido Deus, a gente quer te agradecer por todo o teu cuidado que tu teve com a gente até aqui. Também a gente te agradece por essa oportunidade de a gente estar ouvindo a tua palavra. Te pedimos que tu aquiete os nossos corações, para que a gente também possa ter entendimento de toda essa história de hoje. Também te pedimos que tu nos abençoe durante essa semana. Em nome de Jesus, amém! Mas hoje eu vou começar de um jeito diferente. Vamos prestar atenção? Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Emmanuel mandou jogar do outro lado Emmanuel mandou jogar do outro lado Emmanuel mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia E conseguimos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos No mar da Galiléia Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia Pedro, Tiago, João no barquinho Pedro, Tiago, João no barquinho Viu? Hoje começou diferente Com a música no comecinho da história Eu acredito que muitos de vocês Já devem ter ouvido essa história, né? Até mesmo a gente já contou No cultinho infantil algumas vezes também Do Pedro, Tiago e João Aonde? No barquinho, né? E na Bíblia diz Que quando Jesus estava no mar da Galiléia Ali falando do evangelho Pregando para as pessoas Começou a vir muita gente Então Jesus pediu Para que Pedro Levasse Jesus no barco dele Até um pouco mais no lago Ali na água Para que Eu acho que talvez Para as pessoas verem melhor Jesus E ele vê melhor assim A multidão, né? Que estava ali se aproximando Para ver e ouvir Jesus Então depois que Jesus Pregou para as pessoas Ele falou para que Pedro colocasse o barco Um pouco mais adiante Levasse mais para o fundo, né? E daí lançasse a rede Mas Pedro falou para Jesus Que ele já tinha ido pescar A noite toda Ele e seus amigos, né? Eles tinham ido pescar E não tinham pegado o peixe Mas como era Jesus Que estava falando com Pedro Pedro, né? Ele obedeceu Jesus E fez o que ele tinha ordenado E quando Pedro chegou No lugar onde Jesus Tinha mandado ele Que era um pouco Diferente do lugar Onde ele tinha estado De noite Aconteceu que veio Muito, muito, muito peixe A rede veio Cheia de peixinhos Tantos que ele não conseguiu Puxar sozinho Então ele pediu Para que Tiago e João Ajudassem Pedro A puxar aquela rede Que veio cheia de peixes E então Jesus falou para eles Que agora Eles não seriam mais Pescadores de peixes Mas sim de homens Mas vamos pescar homens? Vamos jogar a rede Nas pessoas? Não, não é assim Pescador de homens Que Jesus se refere É para que a gente Venha falar De Jesus Para as pessoas Ele tinha Convidado O Pedro Tiago e o João Para falar Do evangelho Para as pessoas E assim também Ele convida a gente Ele também quer Que a gente fale Do amor de Jesus Para as pessoas Do evangelho Para que muitas Mais e mais pessoas Aceitem Jesus E o dia que ele voltar A gente possa estar Morando no céu Junto com ele Então crianças Eu quero deixar aqui também Um desafio Para essa semana Para que a gente Possa estar falando De Jesus Para as outras pessoas Vamos aproveitar A oportunidade E levar o evangelho Para todas as pessoas Amém? Um beijo Para vocês Tchau Tchau